Fala meus queridos! E aí pessoal, como é com vocês? Espero que bem, bora ficar bem! Galera, dessa vez eu trouxe um vídeo extremamente inusitado e bem legal, que vai arremeter um pouco do meu passado, o passado do Quase Artista. Bem, eu sempre gostei e eu ficava admirado com o pessoal que vivia de YouTube, gravando vídeo. E há um tempo atrás eu também tinha um canal, quando eu era criança mesmo, assim, pra adolescente e criança. O nome do canal era Davi GBL, ó que original, né? O GBL era Gente Boa, Legal. É isso que o GBL representava. E lá eu tinha até um quadro chamado Toy Art. Eu fazia coisas de modelagem e escultura relacionada a games. O Quase Artista vem daí, inclusive, tá bom? Eu que gosto de artes e tal, e esses vídeos faziam mais sucesso do que os vídeos dos games. E no meio disso, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer um vídeo de Top Motion. Eu nem sei quantos anos eu tinha, cara. Era menos que 13. Eu era 13 ou era menos. E eu fiz um vídeo em Stop Motion, tá bom? Lá atrás, com 13 anos. Era 2014 ou só com o tempo, né, cara? Então aí vocês vão ver agora, tá bom? Relevem algumas coisas se você achar estranho. Eu era criança, né? Então muita coisa mudou de lá pra cá. Perceba a minha voz. A minha voz era muito diferente, cara. Hoje em dia eu tenho essa voz assim, né? Não sei o quê. Eu gosto muito da minha voz. Mas antes era muito diferente. Engraçado. Eu gosto de criancinha mesmo. Vocês vão ver. Tá muito legal. Tá muito divertido. Eu vou ter que trocar trilha sonora. Porque eu era roqueiro, parceiro. Eu gostava de rock. Aí eu botei, acho que foi Sister of Dawn. A trilha era Sister of Dawn, pra você ver. Era bem pauleira. E a história é bem bacana. Eu não vou dar spoiler nenhum pra vocês verem agora. Bora assistir aí o vídeo. Depois eu vou até voltar pra comentar aí algumas coisas com vocês, tá bom? E toca aí. Vai lá, David de 2014. Manda aí. Em um belo dia, também existia um belo rei. Só que esse rei era feio. Só que isso não importa. Por que não? Porque o povo amava esse rei. Amava mesmo de coração. Aí, em outro belo dia, esse rei simplesmente morreu. Então, o que aconteceu? O seu irmão teve que substituí-lo. Então, parabéns pra esse cara. Ele virou um novo rei. Só que tinha um problema. Esse cara era muito feio. Quer dizer, ele era muito mal. E feio também. Só que a maldade vem primeiro. Não. Ele era tudo de ruim. Ele era mal e feio. Isso não pode em um rei. Pronto. Então, o que aconteceu? Esse rei tinha sete guerreiros que protegiam o seu castelo. Então, o que acontece com o seu castelo? Ele era protegido. Então, o que acontece com a merda do povo? O povo tá ferrado. Desde então, surgiu um grande herói. Bonito, sarado, forte. Tudo de bom. Pras mulheres. Lógico. Então, o que aconteceu? Ele jurou, pela sua vida, que iria proteger esse povo. Só que aí ele morreu. Então, o que acontece com o cara morto? Ele não pode mais lutar. Então, teve um dia que ele prometeu, antes da sua morte, lógico, que seu filhinho querido, amado, feio, iria realmente salvar. E quando ele virasse um homem forte, iria libertar a maldade do rei entre aquela população linda, fria e isolada. Não sei porque fria aqui lá, era quente pra caramba. Mas, então, é isso. Ah, vocês vão acompanhar agora a história desse jovem, que é muito bonito, por sinal, como vocês podem ver aqui. Ele tem essa espada aqui, custou R$ 1,99 lá na esquina. Então, acompanhem, se inscrevam no meu canal e dá um gostei aí, filho, que ajuda pra caramba. Fiquem com agora, com a musiquinha e o vídeo da luta dele com o primeiro guerreiro dos sete, lógico. Tchau, meu povo! Tchau, meu povo! E aí, pessoal, o que vocês acharam? Engraçado, né? Legal! Ah, como é que eu fiz esse vídeo há um tempão atrás? Olha só que legal! Na época eu tinha iPod. Nossa, que menino rico! Zorra nenhuma! Eu juntei um dinheiro lascado pra comprar esse iPod aqui. Se eu não me engano, ele foi com o meu próprio dinheiro. Eu juntei um tempão. Olha só a capinha do Angry Bud, tá vendo? Na época que o Angry Bud fazia um sucesso lascado, né? Aí eu comprei esse iPod e eu tirei, eu fotografava, gravava tudo aqui. Era o que eu tinha. Era o que eu tinha, assim, de câmera. Na época eu não tinha um celular bem peba. Era celular de camelô, sabe? Pra ele arrastar a tela, você tinha que meter o dedo assim, quase quebrar o celular pra funcionar. Tipo legal! E eu tirei uma foto, uma por uma. Pra quem não sabe, o stop motion é feito assim. E eu fiz, cara. Tirei uma a uma. Todo o movimento que você vê aí são fotos. E depois eu enfileiro... E depois eu ponho elas em fila, né? E adianto o tempo. Inclusive, essa filmagem aqui é uma série de fotos. Se eu não me engano, em um segundo tem 24 fotos. Aí você alonga tudo e consegue ver a gente assim. Legal, né? Antigamente tem muitas animações que foram feitas em stop motion. Fuga das galinhas e várias outras. É muito legal. E eu também fiz o meu videozinho aí. Fala aí, você achou legal, né? Pra quando eu era pequenininho, ficou bacana? Mas ficou assim, sem noção, velho. O cara perde o braço. O herói arranca a cabeça do vilão. O que que eu tinha na cabeça, velho? É Mortal Kombat, essa zoa. Mas tá aí, bem legal. Ficou bem bacana, né? Diga aí, você quer que eu continue aí? Ah, e o nome do vilão era Goro, o Goró. E ele tem quatro braços. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Vídeozinho simples, contando um pouquinho do meu passado. Mas eu achei que quem gosta do canal, quem acompanha e quem gosta de stop motion, tá aí. Se você quiser fazer um vídeo de stop motion, não dá trabalho, dá sim. Mas eu acho que a realização final vale muito, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem com Deus. E comenta aí se você quer saber a trajetória do herói, né? Porque eu disse que tinha sete, então ainda falta mais seis personagens, né? Ó, esse Davi tá manjando de matemática. O Davi adulto manja de matemática. Valeu, meus amigos. Fiquem bem, fiquem com Deus. E tchau, tchau, meus queridos. Tchau, meus queridos. A voz de criança. Tchau, tchau, tchau.